Bom dia, 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 tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, a Roberta tá bem, Blanca tá bem, eu estou bem, graças a Deus. Bora pra mais um vlog comigo hoje, se você chegou aqui agora e não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você gosta de vlogs, se vocês estão gostando dos vlogs da Beth Montil de volta, deixa aqui o joinha pra incentivar a Beth a fazer mais e mais vlogs pra vocês, tá bom? Que vocês sejam muito bem-vindos, pra quem estava com saudade de mim, estou muito feliz com os comentários que eu tô tendo aqui no canal, tô muito feliz, muito grata por todas as pessoas que estão gostando da minha volta no canal. Roberto tá acordado, tá fazendo umas coisinhas dele ali, eu vou fazer o café da manhã aqui e já volto com vocês, tá bom? Beijo no coração, até daqui a pouco. Então, pessoal, agora são 9 horas da manhã, vou tomar meu café, o Roberto não levantou ainda que tá muito frio pra ele levantar. Eu tô gravando aqui na... não tô gravando no celular, tô gravando aqui na câmera pra vocês, aquela câmera antiga que eu tenho, né? Porque eu tô usando muito o celular, então não estou podendo gravar na câmera. Gente, eu não canso de falar pra vocês que eu tô muito feliz em voltar pro canal, tô muito grata em voltar pro canal, mas eu acho assim, que se eu colocar vídeos todos os dias, vocês vão se cansar, né? Porque nem todo mundo tem tempo de ver os vídeos todos os dias e comentar. Então, eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários quantos dias na semana vocês querem vídeo pro canal. Eu tenho condições de colocar todos os dias, só que não é todo mundo que tem a condição de ver e de comentar. E outra, ao invés de colocar 7 horas o vídeo no canal, eu tô com vontade de colocar as 9. Então, vocês que decidem que horas que eu vou colocar o vídeo no canal, tá bom? Eu tô aqui com a câmera, tô aqui com o tripé, com um espelhinho atrás da câmera, do jeito que eu era antigamente. E vou ver como é que vai fazer sair essa gravação aqui. Tô tomando um cafezinho de bolachinha com manteiga. E é isso, gente. Eu tô gostando demais de fazer os vídeos pra vocês, só que eu tenho que ver com vocês quantas vezes por semana dá pra vocês verem um vídeo, qual o melhor horário pra vocês verem os vídeos, né? Porque não adianta nada eu postar e vocês não poderem ver, tá bom? E é isso, gente. Por enquanto, eu ainda não fiz nada. Fiquei só, assim, organizando a casa só. Mas, daqui a pouco já começa a ter as atividades. Agora que a situação tá se normalizando, agora que eu tô pegando um ritmo de cuidar do Roberto e um ritmo de gravar vídeo pra vocês. Então, vocês viram ontem, né? Que o Roberto ficou, assim, meio malzinho na parte da manhã, minha compensação na parte da tarde, ele foi trabalhar super tranquilo. Então, pra mim, é muito bom. Muito bom. Então, é o que eu falei pra vocês. Eu tenho vontade de fazer todos os dias, mas não dá pra vocês ficarem vendo todos os dias. Esse vídeo, provavelmente, hoje é quarta, esse vídeo provavelmente vai na quinta-feira, às nove da noite, tá? Vou colocar esse vídeo na quinta-feira, às nove da noite. E vamos ver qual é o resultado, qual o melhor horário que vocês gostam, tá? Eu estava com batom, mas eu tirei batom porque a minha boca tá muito ressecada. Então, eu tenho que ficar com essa cara de doente mesmo. E sem batom, sem maquiagem, sem nada, que é o que dá pra mim fazer. E teve gente que falou que eu sou uma pessoa muito simples. E sim, gente. Eu sou uma pessoa totalmente simples. Eu não... Ultimamente, eu tô muito mais simples do que o normal. Porque antigamente, eu gostava muito de maquiagem. Ultima... É... Porque nos últimos... É... O tempo que vocês estão aqui, vocês veem que... Quem já é das antigas sabe que eu não levantava sem um baby cream. Eu não levantava sem um batom. E agora, assim, tipo, não tá dando pra colocar maquiagem. E não tá dando pra colocar batom. Então, eu fico com essa cara natural que vocês estão vendo. E eu espero que fique bem no vídeo. Eu não me senti bem no celular. Porque a lente do celular não é boa. Não gostei do que eu encontrei no celular. Posso voltar a gravar no celular? Mas não é, assim, uma imagem boa. E eu queria comprar uma outra câmera. Mas, por enquanto, não tenho grana. Então, é essa câmera aqui que vai ficar mesmo. Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria conversar com vocês. Pode ser que eu poste esse vídeo hoje. Ou pode ser que eu poste esse vídeo na quinta-feira. E eu preciso da opinião de vocês. Então, é que deixe aqui nos comentários. Quantas vezes por semana vocês gostariam de ter o vídeo. E que horário que a maioria consegue assistir o vídeo. Tá bom? Então, agora eu vou tomar um café. Porque falar de boca cheia é feio. Então, eu vou tomar um café. E daqui a pouco eu volto com vocês. Trazendo mais notícias pra vocês. Tá bom? Beijo. Até daqui a pouco. Bom, pessoal. Finalmente o Roberto conseguiu sair e trabalhar. São 11 horas. Eu dei um tapa aqui no banheiro. E dei uma arrumação aqui no quarto. E é isso, gente. Foi isso que deu pra fazer agora. Então, pessoal. Agora já são 15 pra meio-dia. O Roberto não chegou ainda. Porque ele falou que ele ia comprar... Ele falou que ia comprar água. É. Ele falou que ia comprar água. E depois ele ia pra oficina. E depois ele voltava pra casa se ele estivesse bem. E se ele não chegou até agora é porque ele tá bem. Porque senão ele tinha ido comprar água. E já tinha... Já tinha decidido. Já tinha vindo e morrer pra casa. Então, graças a Deus. Ele está bem. É o que eu falei pra vocês. Ele esperou esquentar o tempo. Pra mim... Ajudar ele. Pra me cuidar dele. Tirar a taxa de glicêmio. Pra ele sair. Medir a pressão. Essas coisas. E ele foi trabalhar. Aí vocês viram que eu só consegui lavar o banheiro. Né? Então, é isso que acontece. Cada dia eu faço uma coisa. Um dia eu lavo roupa. Outro dia eu lavo banheiro. Outro dia eu arrumo quarto. O que dá pra fazer no dia eu faço. Tá bom? E... E é isso, gente. Tô finalizando o vídeo aqui com vocês, tá? Porque tá chegando a hora do almoço já. E como essa câmera é muito maravilhosa. Espetacular. Na hora que eu filmei o banheiro pra vocês. A bateria tava zero. E aí eu tive que desligar a câmera. Por ela pra carregar. Pra depois fazer o vídeo pra vocês agora. Então, daqui a pouco eu vou acordar blanca. E daqui a pouco o Roberto chega. E se não acontecer mais nada hoje. Eu fico de boa. Se acontecer mais alguma coisa interessante. Eu mostro pra vocês, tá? Aí fica pro próximo vídeo, tá bom? Então, pessoal. Se vocês chegaram até aqui. Se vocês gostaram. Deixa o seu comentário aqui. Que é muito importante. Que dia que vocês querem. Se é duas vezes por semana. Ou se é uma vez por semana. Ou se é todos os dias que vocês querem vídeo. Porque vocês é que mandam no canal, gente. Vocês sabem muito bem disso. Então, se é duas vezes por semana. Se é todo dia. E se o horário que eu vou colocar hoje. Que é às nove da noite. Tá bom pra vocês. Ou se tá muito tarde. Pode deixar nos comentários. Que é que vocês mandam, tá bom? Então, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.